Opa, segura! Aí, eu não achei a outra luva minha, a que eu achei foi essa, então estamos aqui lufados, cor de rosados, ninguém me ama isso. Hoje dia 8 de julho, tá? Hoje é o dia 189 no negócio gregoriano e o dia 190 no bissexto. Eu não sei, eu vou depois ver porque que tem um dia a mais. Nos anos no bissexto tem um dia a mais? Ah, é o dia de fevereiro, né? Tá certo. Fevereiro, né? Tá certo, não sei o quê. Falta 176 dias pra acabar o ano normal aqui no ano coisado, tá? Hoje, dia 8 de julho, muito obrigado primeiro por vocês verem o nosso vídeo, deixar like, deixar uns comentários e fazer todos os negócios que fazem. Ok, ok, ok! Não estou colocando mais os vídeos naquele horário que dava porque a coisa tá coisada, o negócio tá tudo coisado. Eu quero agradecer a todos vocês nesse vídeo que não vai dar pra mim falar os alô que eu falei, que eu ia falar no final, porque eu não marquei os nomes aqui e agora não dá tempo mais de coisar. E se eu não fazer esse vídeo, agora não dá tempo dele entrar no dia 8 de julho. Ok? Então hoje é dia do pacificador, dia da ciência, lei número 10.221 de 18 de abril de 2001. Isso acho que é no Brasil, né? Deve ser. Dia do executivo de mídia. Parabéns você que é executivo de mídia. Dia da bandeira da cidade do Rio de Janeiro. É! É! Dia do padeiro! Dia do padeiro! Ah, o dia do padeiro também podia ser dia do pão? Acho que não, né? O dia do padeiro não tem nada a ver com o dia do pão? Não, mas podia ser. É o dia do padeiro e o dia do pão. Mas tudo bem, é o dia do padeiro. Vai, vamos ficar só com o dia do padeiro. Também conhecido como dia do padeiro, essa data, 8 de julho, é uma homenagem aos profissionais que se dedicam a produzir uma delícia popular e milenar. O pão. Todo mundo gosta de pão. Como diria o burrinho do Shrek, todo mundo gosta de pavê. Mas aqui, no caso, todo mundo gosta de pão. Aqui tá escrito um negócio que eu não sei, mas tudo bem, vai. O panificador é o profissional que fabrica pães, tudo bem, está normal, a partir das mais variadas receitas. Tem vários tipos de pão, né? Não tem só o pão francês, não tem só o pão de rosca, não tem só o pão coisado. Tem também o pão coisado. A panificação é uma atividade bastante antiga, presta atenção, fazendo com que seja difícil precisar o ano ou o local onde a produção do pão surgiu. Não dá pra saber. Assim, o pão surgiu com os dinossauros, os dinossauros já amassavam com os pezão os pão. Não, não dá pra saber. Ah, o homem das cavernas, também não dá pra saber. Alguns historiadores acreditam que os primeiros pães foram feitos há 12 mil anos na Mesopotâmia, atual região do Iraque. 12 mil anos? É, não faz tanto tempo assim também, né? É, vai, vai, é que é verdade. O pão é feito com os mais diversos grãos. Trigo, centeio, milho, cevada. Os pingaiados que gostam de cerveja, gostou dessa palavra, hein? Pode ou não levar fermento e sempre cai bem em qualquer refeição. O pão vai bem com qualquer coisa. A não ser que você não goste de pão, você tem problema de comer pão, aí não dá coisa, aí não dá coisa, mas tudo bem. E o pão também é usado pra coisar se a pessoa é fofinha, se a pessoa é bonita, se a pessoa é bonita. Ai, aquela menina é um pão. Ai, as minas falam, ai, aquele cara é um pão. Né, então tem isso também. Bom, não sei, eu acho que todo mundo gosta de pão. Se não gosta de pão, você escreve aí, você deixa aí nos comentários. No Brasil, ó, isso daqui que eu acho que não, né? Tudo bem, você trabalhar profissionalmente, eu acho que vai, mas eu não sei. No Brasil, para ser um panificador, é preciso um curso técnico de panificação, confeitaria, claro, colocar a mão na massa. Mas eu acho que não precisa, é curso. Se a pessoa é boa, é que você for entrar numa padaria pra trabalhar, o cara fala, você tem curso de pão? Cadê o seu diploma de padeiro? Às vezes a pessoa não tem, mas a pessoa faz melhor do que uma pessoa que tem curso, porque acontece muitas coisas. A pessoa tem o diploma do negócio, o outro não tem o diploma, mas tem a vivência melhor e sabe fazer melhor o negócio. Mas tudo bem, vai, faz de quanto que precisa do diploma e coisas, você não tem, mas você faz, vê ele na sua casa, você vai ganhar mais dinheiro. Tem uma lenda do negócio do pão, sabia? Eu não sei, eu peguei, eu pesquisei na minha vasta pesquisa internética, eu peguei. O dia do panificador foi criado em homenagem a Santa Isabel de Portugal. E o Portugal tá em todas, hein? O Portugal tá em todas, conhecida popularmente como a padroeira dos padeiros, ok? Porque tem uma historinha. Ela gostava de dar pão pras pessoas que moravam nas ruas, que coisado, mas o marido dela era meio coisadão. Isso no século XIV, hein? Ele enfrenta uma crise lá em Portugal, então as pessoas estavam meio rabiscadas. Que nem hoje em dia, que a gente mora na rua e sofre frio. Então, pra ajudar os menos afortunados, aqueles rabiscadão, a rainha de Portugal, Isabel de Aragão, distribuía anonimamente pão, não sabia que era ela, né? Ou, ai, uma mulher passou aí e deu pão. Quem que era essa mulher? Ninguém sabe quem que era essa mulher. De acordo com a lenda, durante o século XIV, não, cadê? Certo dia, ah, certo dia, quando ela se preparava pra distribuir os pão, ela pôs lá no avental, sabe? Põe no avental e segura, que nem você põe as coisas bala na camisa. É, mas um tarde, o rei e o marido dela, o Diniz I, ele falou, opa, e aí, minha querida, minha fofa, onde você vai? Onde você vai, Isabel? Aí ela falou assim, ah, eu vou levar umas rosas aqui pra uma galera, né? Ela tava falando que levava as rosas no negócio. Aí ele falou assim, não, não, eu não acho que você, apesar de minha aluvinha ser rosa, não é rosa que você tá levando aí. Deixa eu ver, a hora que ela abriu, disse que caiu um rosas no avental, eu não estou com muita sorte, o meu celular disparou o despertador, e eu não sabia disso, e ele acabou, ela caiu no negócio. Então tem uma emenda aí no vídeo, tá? Então, né, tava falando que o marido da mulher falou assim, não, você não está levando rosas, você não está levando rosas no seu avental, então abra pra que eu veja. A hora que ela abriu, caiu um monte de rosas, e o pessoal, milagre, 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 milagre. Mas nós não comemos rosas, nós quer comer pão, mas não interessa. E depois ficou coisado o negócio. Então, hoje seria aniversário do Ferdinand von Zeppelin, é o criador daqueles Zeppelinzão, que eu tirei a minha luva porque eu ia desligar o negócio, que essa com a luva assim não desliga, tá? Eu não vou apertar porque vai que desliga, né? Que coisa. Ele foi pro Beliléu em 1917. Hoje é aniversário do John Davidson Rockefeller, industrial e filantropo norte-americano, um dos homens mais ricos que já teve nos Estados Unidos, negócio de aço, ferro, essas coisas, e ele é muito bom, negócio de empreendedorismo, negócio de dinheiro, e o cara é fera. Procopio Ferreira, ator e diretor brasileiro, também já foi para o Belenel. Orlando Orfei, os velhinhos, os gagazinhos que assistem o nosso canal, sabem quem é o Orlando Orfei, que é um cara que era dono de circo e também empresário circense e domador de animais, e ele era italiano, tá? Por que a gente falava tanto desse cara pra que era os bandeiros, ele morava pra cá também? Eu acho que sim. Moraes Moreira, que também foi aniversário hoje, e é publicada a primeira edição do The Wall Street Journal, no dia 8 de julho de 1889. O índice Dow Jones atinge seu nível mais baixo na Grande Depressão, fechando em 31.22. A Turquia, Iraque e Afeganistão assinam o pacto do Saadabad em 1937. Tem uns negócios aqui que é meio... essas coisas de tragédia, eu não gosto. Mas tudo bem, tem um aqui que não é, não. Notícias são transmitidas de que um objeto voador não identificado caiu em Roswell, Novo México, que ficou conhecido como Caso Roswell. Diz que caiu um negócio lá e tinha um ET lá, mas até hoje só ficou a história e tá... Um dia ele vai lá visitar pra ver, mas eu não sei. Em 75... isso do Roswell foi em 1947. Em 75, um sismo atingiu o Pagan na Birmania e danificou cerca de 2 mil templos budistas. Os templos budismo coisou lá tudo. O ônibus espacial Atlantis fez sua última missão e decreta o fim da era do ônibus espacial da NASA em 2011, tá? E tem uns negócios de morte aqui, mas daí não. Hoje é dia de São Quiliano Eugênio III, Papa e... São Quiliano, Eugênio III, ele era Papa. E Pedro Vini, bem-aventurado, tá? Então, eu quero agradecer a vocês que assistiram até agora. Desculpem pelo corte, não vai acontecer mais. Que nem no outro vídeo eu tive que cortar ele em três pedaços. Que eu tava fazendo o vídeo e meu filho ligou pra mim. Todas as vezes que o vídeo foi cortado e o vídeo ficou um cocô. Esse não vai ficar um cocô, vai ficar um... sei lá. Vai ficar uma babinha de bebê. Mas tudo bem. Então, hoje é dia do pão pra você que é padeiro, que levanta todos os dias de madrugada pra fazer pão. Muito obrigado pela sua padeirice e pelos pãos que você faz. E pra você que não é padeiro, mas é pão duro, não deixe de ser pão duro e ajude as pessoas. Como a Santa Isabel de Portugal fez. Mas não dê rosas pras pessoas comerem. Apesar de ter gente que come rosa. Mas enfim, é nóis. Não saia do canal. Tem um vídeo aqui, aqui, aqui e aqui. Fique por aí. Veja pelo menos mais uns dois. Depois você pode ir embora. Ok? Estamos liberados dia 8 de julho. A gente volta amanhã dia 9. Feriado. Mas a gente vai estar aqui. Ok? Ok? Ok?